Música Forró a Bessa Lançamento dia 13 de março a partir das 20 horas no Bessa Grill Com DJ Ronaldo tocando só pé de serra E o mestre marrom ex-ostrés do Nordeste Forró a Bessa Lançamento dia 13 de março a partir das 20 horas no Bessa Grill Na avenida Arthur Monteiro de Paiva 1190 no Bessa Uma parceria da Associação dos Forrozeiros da Paraíba e do Bessa Grill Informações WhatsApp 998268838 Oi, tudo bem? Eu queria ver um óculos Ah, então você está no lugar certo Comprando a armação as lentes estão saindo por R$ 1,99 Sério? Se eu comprar uma armação eu levo as lentes por R$ 1,99? Demais, né? E a qualidade e o atendimento são incríveis Eles explicam tudo Ai, você não trabalha aqui? Ah, não. Eu sou daqueles clientes fiéis que ficam por dentro de tudo Nas óticas de NIS você compra a armação e leva as lentes por R$ 1,99 Aproveite! Promoção mês do consumidor Lojão da Econômica Material de construção em até 10 vezes sem juros Porta 2 e 10 por 80 Fica em 10 vezes de R$ 47,90 Sem juros Caixa d'água mil litros Forte e leve Fica por R$ 396,90 Cerâmica 46 por 46 É só R$ 22,90 E o painel de LED de embutir 18 watts Avante Fica só R$ 16,90 Vem pro Lojão da Econômica Mania de vender barato Bom, gente, de volta aqui com o nosso Cantos e Contos Desse domingão Eu recebo hoje O Edgley Forrozeiro De Pombal, Sertão Paraibano Junto com o Nené Obatera Bosco Bez e o Matheus E agora é hora, Edgley De entregar o troféu do programa Cantos e Contos Que esse ano, como já foi dito aqui Homenageia a Cisão Que é um dos maiores nomes da nossa música Ele dá nome ao troféu 2024 Do programa Cantos e Contos O troféu comemorativo dos 21 anos Desse programa Que tem uma missão linda Em prol da nossa cultura E quem vem e sobe ao palco Para entregar o troféu É um dos que, desde o início Acredita, aposta E é um dos mais importantes parceiros Do projeto Do programa Cantos e Contos Gravatas e Companhia Quero convidar O empresário Expedito Venham para cá, meu irmão Meu patrão Entregar o troféu Uma salva de palmas, por favor Quero pedir uma salva de palmas Vamos fazer a foto aqui Expedito, Edgley Cadê Cabo Zelão? Ali, olha, Cabo Zelão Então aproveito aqui E fazer o registro Em nome de Expedito De Edgley A todos os filhos daquela terra Abraço também, Vilado Junqueira Expedito, um abraço, meu irmão Valeu, Expedito Brigadão Vem mais pra frente aqui, Edgley Rapidinho Olha, eu vou deixar você Encerrar o programa Você vai tomar conta do programa aqui Vamos despedir da galera Que tá em casa Mas Não sei antes Lhe agradecer mais uma vez Desejar pra você O melhor da vida Que 2024 Esse ano A gente tá No terceiro mês do ano ainda Mês de março Que Deus Lhe abençoe Obrigado, meu amigo Cleber Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui nesse programa Que a gente sempre acompanha E a gente sabe Que os melhores artistas De toda a região Sempre estão aqui Então a gente fica muito feliz E agradeço demais Pelo convite E toda a equipe da direção Nosso muito obrigado Pelo carinho Pelo zelo Que tem por Edgley Edgley Forrozeiro E toda a sua equipe Estar aqui É quem tem vez no palco Obrigado a você Por abrir as portas De casa Por nos permitir entrar Levar o melhor Da nossa cultura Esse compromisso Que a gente tem Com o nosso Nordeste Com a nossa musicalidade Obrigado, coração Obrigado ao Bessa Grill Bar e Restaurantes Obrigado a cada um Que comparece Que vem nos prestigiar Nos dá alegria A honra Da presença E da participação Uma semana de paz Bênçãos Que seja uma semana produtiva Para todos nós Rogar a Deus Pedindo proteção Sabedoria Discernimento Muita saúde Garra Força Coragem E vontade Para seguir em frente No próximo domingo Estarei de volta Claro Se assim o nosso bom Deus Nos permitir Uma ótima semana a todos Fiquem com Edgley Forrozeiro Obrigado João Pessoa Obrigado Paraíba Valeu gente Valeu gente Obrigado a todos 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 Obrigado povos Obrigado a todos Obrigado a todos Tchau, tchau.